O que é o quadrilátero dos inscritivos? Eu garantir que eu consiga um círculo, uma circunferência que passa pelos quatro vértices do quadrilátero, é pouco útil. Embora o fato do quadrilátero ser inscritível vai ser muito útil, como eu falei. Mas a identificação disso é um pouco difícil. Então o que a gente vai fazer hoje é ver como que na prática você identifica que aquele quadrilátero é inscritível. E aí eu coloquei duas situações, acho que as mais interessantes, as que mais aparecem em exercícios mesmo para você usar, que são as que eu desenhei aqui no quadrilátero. A primeira é essa daqui. Sempre que eu tiver um quadrilátero, esse quadrilátero aqui, ABCD, e eu consegui verificar que esse ângulo é igual a esse externo aqui do ângulo A, e aí olha como isso é exatamente a mesma coisa que a gente viu na aula passada. Claro que o ângulo interno A mais alfa dá 180. Como esses dois são iguais, então a soma desses dois aqui vai ser 180 também. Mas essa figura aqui não tem círculo desenhado em volta desse quadrilátero, mas só de você olhar que esse ângulo é igual a esse, você já identifica que esse quadrilátero é inscritível, e que você pode, se você quiser, desenhar aqui um círculo em volta desse quadrilátero, que vai caber direitinho. Então, aqui, como eu vi que esse ângulo é igual a esse, eu garanti que existe esse círculo aqui que passa pelos quatro vértices. Tá bom? A outra maneira, uma outra maneira de enxergar aqui o quadrilátero é inscritível, que vai ser mais útil na hora de fazer exercício, é essa daqui. Eu tenho o quadrilátero ABCD e tracias diagonais. Quando eu tracias diagonais, o que eu percebi foi que esse ângulo, que é essa diagonal BD, forma com um lado, vai ser igual ao ângulo que a diagonal AC forma com esse outro lado. Esses dois ângulos são iguais, chamar cada um de, sei lá, de θ. Tá? Só de eu ter isso, e esse daqui é bastante útil na hora dos exercícios, tá? Só de eu ter esse ângulo igual a esse no quadrilátero, eu já garanto que existe uma circunferência que passa pelos quatro vértices. E aí você pode aqui desenhar, se você quiser, um círculo aqui, passando pelos quatro vértices do seu quadrilátero. Tá bom? Então, fica de olho nisso. Quando você tem uma figura, às vezes não é só um quadrilátero, um pedaço da figura é um quadrilátero. E você consegue esses elementos aqui, você já garante que o quadrilátero é inscritível. Do mesmo jeito, você está com um triângulo lá. Aí você traçou, imagina aqui um triângulo assim. Se eu estivesse aqui com um triângulo. Tá aqui um triângulo. E aí você tem, de repente, uma linha que corta esses dois aqui, de maneira que é... Ah, ficou ruim, né? Mas deixa eu desenhar melhor aqui. Essa linha ficou ruim. Porque não está nem um pouco parecido. A gente não precisa que seja parecido, mas... Aí você traça uma linha assim, e aí você tem esse ângulo igual a esse. Tá? Certo? Se você apagar isso aqui, é exatamente a figura que a gente tinha. Então, aí eu posso garantir que existe um círculo passando aqui por... Pelos quatro pontos que eu tinha inicialmente. Tá? Ali fica ruim porque o quadrilátero não é inscritível de verdade. Mas vai ser bastante útil na hora de reconhecer quadriláteros inscritíveis em figuras que não são os quadriláteros prontos ali. Você pode dizer, ah, esse daqui mais esse só mais 180. Tá bom? Bom, para aproveitar, então, essa dica boa que a gente acabou de ver aí sobre como identificar quadriláteros inscritíveis, vamos tentar resolver aqui um exercício, tá? Que é bastante legal. Eu tenho aqui um triângulo ABC. Ah, o enunciado está aí, mas eu vou explicando aqui para vocês. Eu tenho um triângulo ABC que é retângulo aqui no vértice A. Tá? E eu tracei a bissetriz desse ângulo A, que é o ângulo real. Tá? Essa bissetriz cortou BC no ponto D e aí, perpendicularmente ao BC, eu tracei o segmento DE, onde E pertence aqui ao lado AC. Tá? Aí agora eu ligo de B até E e a minha pergunta é quanto vale esse ângulo aqui? Vou chamar de θ. Tá bom? Então, se você quiser fazer uma pequena pausa aí no vídeo para tentar resolver sozinho, tudo bem. Se não, você continua acompanhando aqui e eu vou resolver agora para vocês. Tá? Então, vamos lá. Bom, isso daqui são triângulos. Bom, isso daqui são triângulos. Então, tem um monte de triângulos, tá? Tem vários triângulos aqui. Mas a minha aula é sobre quadrilátero. Então, já ficou meio que roubado agora aí, porque todo mundo já vai olhar direto para o quadrilátero, né? A gente tem um quadrilátero ABDE aqui, que é óbvio, vai ser aquilo que eu estou estudando de verdade. Bom, eu tenho algumas coisas que eu posso usar para identificar que esse quadrilátero é inscritível. É mais fácil, eu até concordo com todo mundo. Esse ângulo aqui é de 90, esse ângulo aqui também é de 90, a soma desses dois dá 180. Tá? Então, esse quadrilátero é inscritível porque essa era a condição para que os quadriláteros fossem inscritíveis. Eu, já de propósito, eu deixei aqui esse ângulo reto e o ângulo daqui de fora. que aí cai naquele primeiro caso que a gente viu aí. Como esse ângulo é igual a esse, aí não tem nada a ver o fato de ser 90 e 90, tá? Mas como esse ângulo é igual a esse, o quadrilátero ABDE já é inscritível. Ou seja, existe um círculo que passa pelos quatro vértices aqui. Eu desenhei, mas na verdade eu nem precisava desenhar. E agora, conjugado a essa identificação, eu vou poder dizer que esse ângulo aqui, como ele é o ângulo entre uma diagonal e um lado, vai ser igual ao ângulo entre essa diagonal e o lado oposto. Ou seja, esse ângulo amarelo vai ser igual ao ângulo θ. Só que esse ângulo amarelo, é, bom, como AD é bissetriz do ângulo A e o ângulo A mede 90 graus, esse ângulo amarelo vale 45 e esse aqui também vale 45. Só que, esse daqui é 45 graus, tá? E aí eu vou usar o fato desse quadrilátero inscritível para garantir que θ é igual a 45 graus. Tá bom? Esse é um exercício bem legal e assim, o fato dele estar sendo colocado agora aqui facilita um pouco, ele acabou ficando fácil até demais, tá? Mas quando você coloca ele no meio de uma prova lá, se você não sabe muito bem qual assunto usar, ele é um exercício aí que pode pegar bastante gente. Bom, isso foi só um um pequeno, é, pequeno, uma pequena demonstração de quanto o, o, os exercícios que envolvem quadrilátero inscritível podem ser, é, interessantes, tá? É, a gente vai ter mais aulas falando sobre exercício aí, nos exercícios vão aparecer, é, quadriláteros inscritíveis e a gente vai, vai poder aí abordar esse assunto de um modo um pouco mais profundo. Por hoje a gente vai ficando por aqui, tá bom? Até a próxima. Tchau.